Bora rapaziada, começar mais uma semana aí, temos indo lá para Aranguá, vou lá trocar o grampo de mola, que tá quebrado, eu tenho que achar uma badaninha para botar no paralama do Vitruque, que eu tinha arrebentado a minha, e eu botei para cima do caminhão, e eu acho que eles me roubaram lá em São Paulo, no Ceado, porque daí eu acordei, já estava o caminhão quase todo carregado, e eu perguntei para os carregadores se eles tinham visto, eles falaram que estava embaixo da carga, daí ali em Porto Alegre, quando eu fui descarregado, eu fiquei cuidando para ver se estava mesmo, é quem disse que estava, me roubaram a badaninha ali, eu tenho que passar lá no chão, para ver se acha uma tira ali para colocar. E aí, estou indo para lá agora, para trocar o grampo, trocar o grampo de mola e arrumar essa badaninha, ver se vai dar tempo de fazer hoje, porque tem que trocar o grampo e trocar o pino de centro que está quebrado, vai enrolar a tarde lá com certeza, com certeza vai enrolar. Era para mim ter ido para de manhã lá, só que eu me acordei meio tarde, e acordei era 9 horas, bem preguiçoso, e está frio para caralho aqui. Eu estou indo para lá agora, almoçar lá na FAB, agora acho que já 15 para meio dia, está agonizado. Então é isso aí, vamos começar uma semanada abençoada, para ver tudo certo, para nós e para todo mundo. Acho que eu vou carregar amanhã, também não sei, era para carregar hoje, só que nem não deu. Sei lá, o que eu vou carregar. E é isso aí, bora para lá. E aí rapaziada, a gente passou aqui o grampo e o pino, o maninho e o chapado estão sofrendo para erguer o peixe. É bem pequenininho, o peixe de mala. O pino de centro não estava quebrado, o peixe fazia, não estava. É só o grampo mesmo. Vamos lá, colocar no lugar aí, e botar os grampos novinho. Bem levezinho o peixe. Como é que está aí, Diego? O maninho correu? O que é que o maninho está correndo? É, maninho? O que é que você está correndo? Aparece aí, rapaz. Mostra a tua cara. Diretamente do chapado Molas, megamente. É, e aí, o maninho está envergonhado. Dá um salve aí, maninho. Olha aqui, tinhoso. Todo envergonhado. Quem tem que se virar é tu aí, meu galo. O V&M do patati? O V&M do pérdipêra. Não furtou o grampo. Ó, tinha que afrouxar o grampo para me aproveitar. Vai que outra hora quebra, daí eu tinha um grampo reserva. Ah, não tem para vender. Ah, tem. Aonde que tem? Lá para cima esses grampos não existem. Ué, passa ali na coisa ali, ó. Na soma? Na soma e compra o seu grampo. Era só tirar o braço do eixo de levante, né? O que o maninho está conversando aí? O que está gaguejando, maninho? O chapado. É? O chapado. Cadê teu? Para, patati. É? Vai ver seu lá, eu foda. Ah, eu não estou fazendo nada. Tem que ficar com o celular na mão. Chapado Molas. O melhor posto de molas do Aradanguá. Serviços 24 horas. Atendendo seu cliente. O cliente que era para ter vindo de manhã e dormiu até meio dia. O cliente do combo. É o guarda do combo. O guarda do combo é roda. O guarda do combo é roda. Não paga. Ah, apertar a roda, garoto. Ah, o patatinho aperta amanhã. Não aperta, me esquece. Só encostei lá. Tá certo. É. Ó, o melancia todo safadão. Tá nem careto vai pegar dele. Vai onde? Dentro de arrasto também. Você que está doido, moço. Vai estar frio. Frio, chovendo. Ai, desgraça todo ali. Ai, eu quero esse safadão aí, meu. E aí. Ai, desgraça todo ali. E aí, desgraça todo ali. Não, desgraça todo ali. É o ZMR, rapaziada, eu vim aqui segunda-feira já, fazer acerto de ponto, trocar os grampos de imóvel e caminhão ali, e to aí sem carga, aí espero de milagre, carro de carga pra caramba, aí então, se não achar nada até amanhã, eu vou ir pra casa, nem tô aqui pra caramba. É por isso que não tô fazendo vídeo, tá feia coisa, rodadinho, rodadinho, ninguém tem nada, agora que tá bom de carga lá em São Paulo pra descer, não tem carga pra subir, deixei o pisca ligado, é Freud, caminhão todo sujo, não parava de chover ontem, choveu o dia todo, dormi quase o dia todo. E é isso aí, pneu muxo, aí to aqui, guardaram lá, paritinho dele, no máximo de óculos, vamos ver peças. Está agonizado, desculpa aí não ter feito mais vídeo, não ter postado aí, é por caso que no fim tô parado, tô parado e não, não tem como fazer vídeo. E aí eu só durmo, só quero saber de dormir, ai, agora vamos lá almoçar, vamos lá almoçar e ver o que que vão me dar, né. Se eu vou pra casa, se eu, se eu vou ficar por aqui mesmo. O Bruno tinha mandado mensagem agora de manhã pra fazer uns vídeos, eu vou ver o que que ele vai querer dar. Se ele vai querer fazer algum vídeo, alguma coisa. que ontem ele queria fazer uns vídeos no VM, mas deixou vendo, não tem como. Está agonizado, mas é isso aí. Tem um aí, espero do milagre, de uma carradinha, agoniadinho já, louco pra carregar pra ir embora. Embora não, subir, se não carregar eu vou embora. Tá galera, é isso aí, valeu aí. Desculpa a demora, olha o Leon aí, olha o Leon aí. Desculpa a demora aí de mandar vídeo e olha que tá parado, tá parado. Meu Deus.